Fala galera, estamos aqui completamente camuflados aos olhos dos dinossauros E eu estou aqui observando uma treta que está acontecendo lá na frente, vocês estão vendo? Está chegando ali um daspletossauro e pelo que parece está tendo até umas caçadas ali Dedeinônico, eu vou ter que me aproximar agora para dar uma olhada melhor Vamos lá então, sair aqui da nossa camuflagem e vamos ir a toda velocidade Tem umas pegadas aqui, essa pegada aqui é do daspletossauro que estava passando aqui perto Já vamos chegar aqui então à praia e opa, parece que eu estou vendo outros dinossauros Além daqueles que a gente enxergou, estou ouvindo grito também Ih, vai dar treta galera Nossa, olha a quantidade de dedino que estava aqui, velho Ó, tem até aqui um pescoçudo Ô louco, vou chegar perto aqui ó Chegando aqui, mandando uma amizadezinha Olha só, e as batalhas que estão... Ó, ó, eu vi ali ó, estão mordendo galera Está rolando mordeção aqui E eles estão tentando pegar o Deinônico que está mordendo todo mundo ali ó Olha só, correu para lá E agora o daspleto deu uma rabada e os Giga não estão nem aí, só estão observando Vou passar correndo aqui a toda velocidade E aí galerinha Aí ó, vamos pegar ele, vamos pegar ele Nossa, quase que eu tomei Ué, cadê? Será que arremessaram para longe o Deinônico? O cara desapareceu, velho Tomou uma chifrada e sumiu Opa, e aí, tudo bem? Olha, está dormindo ali o Saurópode Vamos chegar para próximo dele Tem um Giguinho ali Tem também um Sarco Caraca, achei que estava atrás de mim aqui Está escutando umas pegadas já Ó, outro daspleto aqui, beleza E ó o Sarco aqui ó Caraca, olha o tamanho do Meliante Ó, meu compatriota aqui Vamos sentar do lado dele Comida Aqui na frente está chegando um Espinossauro Olha ele ali ó Está passando aqui Opa Opa Está dando a volta aqui ó Vou dar uma mordida nele Tem que cuidar para ele não dar uma rabada Olha, ele deu a volta Ai, ai, ai Será que ele vai querer me pegar? Eita Eita Estou dando um olé nele Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Não Ó Ó ele ali ó Vou mandar uma mordida Isso, vai embora Espino Vai brincar com o outro agora Olha o que aquilo Ah, tá Eu achei Caraca, eu achei que era um Serato vindo correndo Mas não Ainda bem Ó Toma, mordi Beleza Sai correndo Nossa, ele é rápido Uou Dei um olé Beleza Vambora, vambora, vambora Ai, consegui escapar Coitado, o cara estava de boa Nem fez nada Cheguei e dei uma mordida nele Tá, ele correu para lá Beleza É brincadeira, galera É brincadeira Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora Olha só ali ó Tem um nevoeiro E essa grama também está meio alta Eu mal estou conseguindo me enxergar aqui Isso sim é camuflagem Bem aqui na frente ó Caraca, olha o tamanho disso Não consigo me ver Aí Pronto, passar correndo para cá Aqui ó Já é um lugar mais abertinho aqui Ó Estou chegando naquele nevoeiro E aí a gente pode ver se tem alguma coisa De repente para a gente poder caçar Alguma carcaça Abandonada também Tá difícil galera Tá difícil aqui ó Já não estou me enxergando Aí pronto Vamos ver ao redor Ah, nada Só tem grama alta aqui mesmo Vamos por aqui ó Vamos descer e ir em direção a floresta Se eu não me engano mais para lá é a praia também Então A gente pode chegar naqueles dinossauros que estavam por lá Vambora Vamos tentar fugir de todos né A gente é um mísero lagartinho Acabei de escutar uma coisa para cá Parecia um dinossauro dormindo Não tenho certeza E o que é aquilo ali ó Uma carcaça? Oh, acho que eu vi uma carcaça aqui ó Olha Olha só Vamos comer né Vamos se abastecer aqui Ficar realmente 100% Já vou tirar um pedacinho Pronto Tirei E agora a gente sai correndo aqui Vambora Eu escutei por aqui ó Parecia um dinossauro dormindo mesmo Foi para cá Enfim Vamos deixar eles aí né Vamos sair correndo para essa direção Olha lá longe Tá passando lá ó Eu acho que é um estiracossauro Não tenho certeza Ó Cruzou correndo Ou um triceratops até Para onde será que ele está indo? Vamos correr aqui também ó Vamos ver como é que a gente está A gente está bem de estamina Está tudo certo Eita nossa Acabei de quase sair voando Ele correu aqui ó Vamos lá Vamos alcançá-lo Bora acelerar um pouquinho Ih rapaz Essa não Acabei voltando aqui Pô louco véi Deixa eu comer aqui rapidão Aí Se empanturrando Pronto Beleza Devoramos tudo E eu acho que é um triceratops mesmo Estou escutando barulho aqui Eita nossa Corre, corre, corre Beleza Já fugi O cara veio por trás ali Do nada Vocês viram? Só porque a gente zoou aquela vez Aquele outro lá Da mesma espécie Beleza Estou ileso Ali tem um giga azul bonito Tem outro giga passando aqui Caraca Olha que Que maneiro Estão cruzando Indo para lá Será que eles estão patrulhando aqui? Pode ser né? Consegui escapar Vamos fugir Vamos dar mais uma banda aqui na redondeza Antes da gente voltar Para aquela galera Excuse me What? Olha só ali ó Estou vendo alguns herbívoros reunidos Lá tem um giga notossauro de longe Tem um giga vindo aqui também Vamos tentar chegar ali ó Vamos ver Vamos chegar bem demancinho Qualquer coisa sai correndo Tem um carnotauro ali? Acho que tem um carnotauro mesmo E ele é filhote Pelo visto Vamos chegar bem na manha Bem na manha aqui ó Opa Os caras estão me olhando Amizade aqui ó Amizade Ih não gostou O cara me ameaçou eu acho Olha os giga aqui Oh tem um pequenininho ali do lado Vamos passar E aí galera Beleza? Estou aqui junto com o giga notossauro Só tudo é passagem Os giga notossauro tudo em volta ali do cara Olha só ele ali Opa 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 Ó o cara me ameaçou aqui Que isso? Me ameaçou Eita Eita Mordi Beleza Dei umas mordidas aqui Vamos correr Vamos correr Vambora E ó o trike aqui véi Dá uma mordida pra ele Vai pra lá trike O que que tu quer? Não fiz nada Tá vindo pra cá ó Ó Ó Ó Ó Opa Quase Quase Passou muito perto Ele tá vindo pra cima de mim Eu tô vendo Eu tô vendo Ele quer me acertar Vou me afastar um pouco Sou só um lagartinho Ah deitou ali ó Beleza Vou deitar aqui também Caraca Pessoal Opa Olha aqui Passou Nossa Ele veio pra cima de mim Ele tá aqui galera Ele quer me pegar Vambora Vamos pra grama alta Grama alta Grama alta Aqui ó Aí driblei Beleza Aqui Perfeito Consegui escapar dele Nossa ele veio pra cima de mim Ele veio reto pra cima de mim Ainda bem que eu consegui driblá-lo Pronto Tô no meio do mato Que é impossível ele me achar Vou até subir aqui ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pra tentar Enibir qualquer chance De ele me encontrar Pronto Tô aqui ó Toma essa Nunca vai me pegar vivo Nunca Tá bem escuro agora também Bom Vou deitar aqui Depois desses sustos A gente conseguiu escapar E bom pessoal O dia vai ficando por aqui Então eu espero que você tenha gostado Se divertido Não esqueça ainda De deixar o seu likezão E principalmente Vário sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu a todos Muito obrigado Até mais E tchau Fui Olha o Trike correndo lá Vamos ver pra onde ele tá indo Vamos seguir Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma